Então coloca aí a mensagem especial que a patroa gravou pra você. Aliás, eu não sei se ela pegou bem, né? Porque resolveu fazer umas perguntinhas. Coloca aí. Que louco, saudade de você. Você tá sumida da minha casa, hein? Olha, tô muito feliz com a sua ascensão. Gostei de ver que você veio da roça, lutou, batalhou e tá aí, né, com sua agência de emprego. Então eu gostaria de te fazer algumas perguntas. Qual foi o pior patrão ou patroa que você já teve? É de uma arete. É de uma arete. Saudade, né? Tadinha, tá de orelha, assim. Tanto trabalhado. Tá, que você saiu de lá. O pior patrão, pior patrão, é aquela que não paga em dia, né? E o pior patrão é o patrão que é TED. Que é o quê? TED. O quê? TED. TED. Terror desempregado doméstico. Qual que é? E qual que é o patrão que é o TED? É patrão que gosta de empregado doméstico, de, né, bulinar empregado doméstico. Ele gosta de visitar o quartinho dos fundos. É. A Gorete parece que deixou mais uma pergunta. Curiosa essa Gorete, ela sempre foi assim curiosa? Qual deve ter uma pergunta pra eu, hein? É, não sei. Se a pecar ela, eu digo em outra coisa. Pega mesmo. Qual o maior mico que você pagou depois que você saiu da roça e chegou na cidade grande? Mico, mico. Não, eu nunca paguei mico nenhum, não. É proibido comprar animal ciberto. Não, não é mico. É. Passou vergonha. Ah, que passa vergonha? É. Ah, quando eu cheguei na casa, não, na Bertinho, então, dizia que sou Leonardo, a primeira casa que eu cheguei pra trabalhar, sabe? E eu cheguei, e eu era muito caipira. E eu pedi ela pra ir na casinha. Aham. Aí, eu falei... No banheiro, calma. No banheiro. Casinha. Tá. Quando eu cheguei, menino, uma casinha bonita, cheia de azulejinha azul e assim, tá? Você viu até empolgação naquele momento. É, a gente tinha duas peças assim. E eu fui na base do Uniduni, Tê, Salamé, Minguei, acabei obrando o bidê. Você não sabia o que era o bidê? Não. Você nunca tinha visto um bidê antes? Hã? Não tinha o bidê lá em Pau Grande? Claro que não, lá tinha a fossa. Goretti gostou. Mesmo obrando o bidê, Goretti se apaixonou. Eu acho que você limpou bem o bidê depois. Quer ver? Olha só. Filomena, a vida doméstica aqui em casa, tá tudo em ordem, porque você veio e deixou tudo assim no lugar. Mas você precisa de fazer uma revisão. Eu tô querendo te contratar como governanta mensalista. Eu sei que você tá com agência, né? Tá muito atordoada fazendo seus eventos agora no Teatro Gazeta, está chiquerme, inclusive. Mas eu queria que você desse um pulinho aqui em casa pra gente conversar e você ver se tá tudo em ordem pra mim, tá bom? Beijo. Beijo. Te amo. É, tá firme o negócio. Ela falou que me ama. Tá firme, mas ela tá do lado. Ela tá feia, ela tá de orelha. Ela fala mal dela. Mas ela tá cansada, trabalhando demais. É, porque você não tá lá, né? Ela trabalha muito. Ela tá dizendo que você tá fina agora que você tá de governanta. É governanta mensalista. Como é que é governanta mensalista? Sua casa tá uma bagunça. Nossa, e... Aí, as empregadas dando problema. Você convida aí, eu passo um mês na sua casa. Nossa, elas iam adorar. Eu arrumo, eu, eu boto elas tudo no eixo. Será? Eu passo tudo em todo o setor da casa. Aham. Bota o meu marido no eixo também? As empregadas tem que ir tudo, ficar no arto padrão filó de qualidade. E como é que eu arto padrão filó de qualidade? Tem que limpar tudo, tem que brilhar tudo. Se não for boa, aí eu mando embora e tem que sustituir. A Dona Goreste mandou um negócio pro seu. É, eu queria até ver essa tua agência que eu tô precisando mesmo. Do teatro que ela tá, a Dona Goreste, tá nisso. A Dona Goreste tá no teatro também? Tá, ela tá fazendo uma série da TV Cultura do Carl Alburga. Do... Ah, eu adoro ele. P&B, ela tá fazendo uma série. Adoro ele. Ela é talentosa, porque ele é o máximo. Agora ela tá fazendo esse aqui, Chá com Limão. Que legal, hein? Teatro Gazeta, sexta, sábado e domingo, Chá com Limão. Eu adoro teatro, vou ter que lá assistir. E a Siló também tá no teatro, não tá? Mostra. Mas essa é minha que eu vou, hein? Aqui, ó. E esse aqui é do meu evento que eu tô no Teatro Gazeta. Aliás... Eu tenho um evento. Então, eu quero ver. Da minha agência Filó da Emprego. Eu quero ver. Lá no Teatro Gazeta, todo sábado, às 18 horas, às 18 horas. Filó da Emprego, olha só. Pode o fumo. Olha, meus meninos, que é censura livre. É livre. O meu evento? É, me conta. Eu não posso contar, não. Você tem que ir lá ver. E bicho, você gosta? Gosto demais. Você gosta de bicho, menino, né? E fro. E fro. Eu tenho uma cachorra, chama Serena Canela Panqueca Farinha. Por que eu gosto? Serena, né? Canela Panqueca e Farinha. Não, é igualzinho àqueles príncipes, tem vários nomes. É. Ele é um príncipes. Você já viu ela? Você conhece ela, não? Eu não vi. Mas me falaram que tem um trechinho dela. Ela é muito inteligente. Você escutou ela ali na televisão? Não, mas ela foi já no Silvio Santos. Foi, ué? Não foi? Foi. Então eu quero assistir. Eu também trago as minhas pra cá. É? Vamos assistir. Mas você ganhou ou comprou? Não, eu adotei. Esse negócio de comprar cachorro, tá fora de moda. Adota. Você adotou? Eu adotei. De feira de adoção. Já faz quanto tempo que tá com ele? É um ano e meio. O nome dele é coitado? Não. É Serena. O que que é isso? Mas eu não tinha. Mas tem que ter sobrenome, ó. Ai, meu Deus do céu. Mas o que que é isso? O que que é isso? Ô, Silvio, eu falei pra ela. Ela é doida com você. Ela assiste seus programas. Quando você entra no comercial, ela fala assim. Que ela chora. E eu falei pra ela, você não vai ficar nervosa e defecar lá no parco, não. Ela defecou. Foi nervosa na minha Silvio. A Serena, que coisa feia, defecar perto do Silvio. É nervoso. Ela é doida com você, bobo. É nervoso. E tem eu hoje tipo piriri carreirinha quando eu acordei. Então eu ia vir aqui ver o Silvio, é mesmo? Bonitinha a sua cachorra. Vem cá. Ela fez caca? É, uai, tadinha. Ela ficou nervosa, porque ela é doida com o Silvio, né? É, muito... E ela é bonita. Ela gosta muito de ver o programa dele. Aí, ela na hora que viu ele, ela ficou nervosa. E aí fez copô. É. E você limpou ali bem limpinho? Limpei. Ele foi passear com ela na Parateia e eu limpei. Mas lindo ele. Ela tem um olho escada... É um olho azul e outro é castanho. Muito lindinha. É, linda. E como é que limpa ali o... Tem que desinfetar. Você nunca limpou, não? Eu já limpei várias vezes. Quem tem cachorro tem que ter obrigação. Com certeza. A gente limpa e depois passa um... Um produto. Um produto lá. E mancha? Você sabe tirar mancha? Sei, tirar muita mancha. Várias manchas? Várias manchas? Sei. Como é que tira mancha de sangue, por exemplo? Sangue? Ué, lava. Ô, Filó. Eu posso te pedir uma ajuda aqui, ó. Já que você tá falando de mancha aqui, eu manchei a minha bermuda. De quê? Na verdade, isso aqui é uma bermuda minha que eu tinha lá em casa. Eu sabia que a Filó ia vir aqui. Eu queria uma dica sua. Isso aqui é ferrugem. Tá parecendo maquiagem. Ferrugem. Eu tô até com os teus produtos aqui de limpeza. É, ferrugem. Onde você ferrugem é essa? É, boa. Onde você esbarrou isso aqui? Bicicleta. Você é de andar de bicicleta e ferrugem, entendeu? Olha aqui, ó. Ô, meu Deus do céu. Tem que misturar, né? Mas não vou fazer bagulho aqui, não. Tem que misturar tudo? Mistura tudo. Certo. Entendeu? Com limão. Ok. Tá, tá. Posso misturar tudo? É. Água com gás, detergente. Água com gás. É. Detergente. Água com gás, detergente, carbonato, limão. Vamos lá. Água com gás. É. Cadê minha bermuda? Tá aí? Tá aqui. Aí, detergente. Quanto de detergente? Você tá bom? Tá bom, tá bom. Tá. Carbonato. Limão. Ah, bicarbonato. Limão. Bicarbonato. Carbonato a gente joga assim. Pasta de dente. Maradona, vê isso aqui? Pasta de dente. Essa eu nunca tinha ouvido falar. A pasta de dente é pasta na bermuda ou aqui? Aí. Aqui, joga. A gente nunca vai limpar. Agora esse aqui? Muito? Não, agora o limão. Vai limão que o limão mancha. Pera aí. Tá bom. Limão. Limão. Olha a receita, gente. Olha que ela também tá... Tá bom, olha como é que esfervesceu, olha. Esfervesceu tudo, olha. Mistura. Não, não vai misturar com o dedo, não. Porque senão você queima isso aí, minha filha. Agora eu pago a bermuda e jogo aqui, é isso? Não, você joga lá fora. O quê? É, você joga a bermuda fora, joga isso aqui fora e com falta a bicicleta pra você que prepara a bicicleta. Boa. É porco. Mentão de moda, né? É impressionante, joga essa bermuda. Eu vim aqui pra dar entrevista e tá querendo que eu resolva mancha. Peguei ele, não peguei? Pegou mesmo. E tá namorando agora? Vai cacepou. Mas você não tem namorado? Não, não tem namorado. Nunca namorei, entreguei pra Deus, homem nenhum, nunca bolinou eu. Mas vem cá, mas lá em Pau Grande não tinha nenhum pau-grandense lá que quisesse... Pau-grandense que quisesse pegar você? Ah, uma vez teve o Bruinha lá, mas ele não era bom partido, não. Ele tomava Bruinha com cachaça. Aí não gosta de homem cachaça. Mas de Pau Grande deve ter alguma qualidade. O cara de Pau Grande chamava Bruinha. Eu adorei o Pau Grande, eu vou lá visitar. Agarrou o gisto no Pau Grande, né? Tá bom, você vem de Pau Grande. Vim de Pau Grande. Então, é normal saber se porque você foi criada lá, você não teve nenhum pretenente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É uma vez, e eu fui trabalhar na casa do doutor, e ele falou que a doença AIDS ainda mata muito, inclusive, adolescente. É péssimo. E periguetes de perna pra fora. Já vem saber de calça. Então, olha aí a CV. Olha aí a CV. Então, aí o doutor falou que como eu era muito comunicativa, que fala, né? Muito bem. Que eu tinha que falar dessa doença. Aí eu fiquei com vergonha de falar da doença, porque tem que falar de Sérgio, né? Aí eu inventei o modo de falar da doença. Tá, como? Cadê a bule, a camisinha? Cadê a bule? Dá o... Pau não, bule. Eu sou assistente de... De parca. De parca. Eu sou assistente de Pau Grande. Tá do tamanho bom esse... Olha, deixa eu falar com você. Isso aqui é a camisinha. Não, menina, então deixa pra lá. Eu te chamo daqui a pouco, pega um estranho. Olha a CV. Luciana, isso aqui é o bule. Tô vendo bule. Isso aqui é o quê? Uma xicrazinha. É, uma canequinha, né? É, é. E aqui é um píli. É, certo. O bule... Ó, gente, não vale... Eu não vou falar com a proteia, não. Vai ser com você. Ok. Não vale falar palavra bubiça. Não vou falar, tá bom. Só apelido. Tá bom. O bule é o homem. O bico do bule é o quê? Apelido. É, bililil. Bililil. A canequinha é o quê? A canequinha. Sim, isso aqui é o bililil, a canequinha é o quê? É pererequinha. Ai, minha Deus. Larga, cê poca. Falei pra não falar... Falar não, não tem. A canequinha. Canequinha. É a parte de trás, não vou falar o nome, não. Sabe, né? Essa eu não ia... Tá. É. Então, vamos lá. Diogo, vem aqui. O homem tem que encapar o bico do bule. O bililil. Com a saculinha de matéria prática. Certo. Faz a demonstração com o corpo que tá em casa. Como que coloca... Vai, Diogo, que cê sabe. Ops, pera. Diogo. O Diogo, cê tá botando no lado errado, Diogo. Ele não sabe. Ô, Diogo. Ô, Diogo. 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 Tem que segurar a pontinha, Diogo. Ah, é, tem que segurar a pontinha. Muito bem. Saiba de palmas, paluciária. Segura a pontinha. Escorrega pra baixo, porque senão entra ar e explode. O homem tem que encapar o bico do bule e saculinho em matéria prática. É na hora de servir o cafezinho. Tem que encapar o bico do bule, senão sai um cardo e nem água sanitária. Muito bem, filó. Você é só de alguma atitude, assim, especial? Ah, só de mais. Adivinha. Eu acho que você gosta do Silvio Santos. Eu gosto muito do Silvio Santos. Do meu marido. Mas eu gosto também, sabe de quem? Não, do Roberto Carlos. Roberto Carlos. O Roberto Carlos. O Carlos, é. E se eu te falar que o Roberto Carlos gosta tanto de você que ele veio aqui pra te ver? Aí eu falo assim, ó, mentira. Mentirosa. Eu não sou mentirosa, não minto. Você tá mangando de eu. Não vai se emocionar pra pagar o amigo e ficar chorando aqui, não, né? Não, se ele chegar aqui agora, eu dou um derrame pra celebrar. Não, pelo amor. Posso chamar? Pode. Chama agora? Agora. Não, vou torturar. Então, daqui a pouquinho, o Roberto Carlos tá aqui. Esse cara sou eu pra Siló. Adorei. Muito obrigada, Siló.